Vou fazer uma apresentação de como fazer a substituição da fechadura ou da chave do baú da G. Bom, é uma maneira simples, todos os baús da G vivem fixados normalmente com um parafuso interno, você remove esse parafuso interno, tem um encaixe, um trilho onde é que sai a fechadura. Dentro da fechadura existe a chave. A chave é fixada, a gente deixou já separada aqui, ela é fixada por uma trava, você cuida para abrir essa trava o lado de posicionamento e a trava. E me cuide muito se você não vai desmanchar o segredo dela, toda ela é encaixada exatamente correta. Fazendo a substituição, você pode montar ele novamente no baú. A gente gostaria de mostrar hoje que nós temos disponibilidade de um amplo estoque da G vive, de produtos da G vive, certo? Baú, suporte, suporte traseiro, suporte lateral para toda a linha de motocicleta da G vive. Fazendo a substituição da fechadura, tendo a tranca. Cuida para não perder a tranca, você recoloca ela por baixo, tem um trilho certo. Pega esse parafuso que está dentro do teu baú para você não perder e insere ele em um buraquinho, juntamente com uma chave, uma qualidade de chave boa, certo? E aperte ele até o final, sempre cuidando para ele não ficar, por exemplo, já deu problema, ele não encaixou no trilho. Opa, agora encaixou no trilho, agora vamos apertar até o final. Sempre cuidando para não fazer um aperto muito forte, porque senão você pode escorrer, sempre botando um peso máximo, pronto, opa, e está prontinho, chaveadinho o seu baú, feita a troca. Muito obrigado, curte o vídeo lá e dê um like no nosso vídeo, dê sugestões novas para nós fazermos os próximos vídeos. A Verrei se agradece.